E como que é lá a carreira, Thierry? Conta pra gente. Então, bombeiro, né? A carreira de bombeiro, como todo mundo fantasia um pouco, e não é uma fantasia sem sentido, não é sem porquê, ela é uma carreira excepcional, né? A atividade do bombeiro por si só, ela já é muito nobre, eu sempre costumo brincar que o bombeiro, ele é o... não é de graça que nós somos a instituição mais reconhecida, que tem mais confiança da sociedade, porque o bombeiro, ele chega sempre pra salvar, pra socorrer, pra ajudar, pra resgatar. Então, o bombeiro, ele não faz mal pra ninguém. De vez em quando, ele aplica umas multinhas aí, quando tá um institutor fora da validade, mas são raros os casos. Normalmente, ele dá os prazos, ele dá uma condição da pessoa se regularizar, então, é uma atividade excepcional, você vai ser reconhecido pela sociedade, você vai ser reconhecido pelos seus familiares, pelos seus amigos. Ah, tu é bombeiro, você é bombeira, que legal, me conta mais, você já pegou um acidente, já pegou um resgate, já andou de helicóptero, já pegou incêndio. Então, desperta essa curiosidade e essa admiração das pessoas. Eu costumo até falar uma situação bem peculiar, assim, engraçada, e ao mesmo tempo gratificante, que quando eu cheguei pra trabalhar em Joaçaba, lá em 2006, e eu fui alugar uma casa, eu e meus colegas, e aí tinha que ter fiador, e pô, onde é que eu vou arrumar fiador? Tá me ouvindo? Tô. Onde é que eu vou arrumar fiador? Nós não conhecemos ninguém na cidade. Aí nós falamos pra senhora lá da imobiliária, olha, nós não temos fiador, nós chegamos agora, nós somos bombeiros. Não, bombeiro não precisa fiador aqui. Então, no interior tem disso, sabe? As pessoas, tu é bombeiro, pega essas roupas aqui, bota na sacola, leva pra casa, experimenta, depois tu decide qual que tu vai ficar e tu vem aqui devolver. Então, a gente é muito reconhecido. E o que é importante também é que é uma carreira muito dinâmica. Eu posso trabalhar, por exemplo, como no meu caso, acabei indo pra área de segurança contra incêndio, análise de projeto, elaboração de norma, essa parte técnica. Eu posso trabalhar no administrativo, nas diversas outras áreas, recursos humanos e por aí vai. E também posso trabalhar no caminhão, na ambulância, no helicóptero, no mergulho, na praia. Então, tem lugar pra todos os gostos. Não é só apagando fogo, né? Dá pra apagar o fogo no RH também, né? É. Não deixar pegar fogo. Não deixar pegar fogo no RH. É isso aí, não deixar. Exatamente. Tem várias áreas aí pra atuar. Então, né? Bacana, legal. Exatamente. Eu sempre falo que é uma das poucas carreiras, assim, que tu consegue... Todo mundo vai se achar dentro do bombeiro, né? Até pelo tipo de atividade que nós fazemos. E hoje nós temos uma grande vantagem. Eu sempre falo isso e considero uma grande vantagem na carreira do bombeiro, seja pra praça ou pro oficial. É a possibilidade de ter graduação. No caso, profissional, graduação, bacharelado, licenciatura, né? E pras praças pode ser também a questão dos tecnólogos. Mas ela é aberta pra todas as áreas. Então, o que que acontece? Hoje nós temos no bombeiro, enfermeiro, profissional de educação física, fisioterapeuta, administrador, engenheiros. Tem gente de todas as áreas. Sempre tem uns crânios lá dentro, assim, que sabe um pouquinho. Olha, esse cara é especialista nisso, esse é especialista naquilo. Então, nós temos muitos especialistas. E isso facilita a nossa atividade, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E não é de graça que o bombeiro de Santa Catarina, sem querer puxar a sardinha pro nosso lado, né? Mas nós somos referência de corporação no Brasil.